Estilo magnata, firma milionária O tom produção é no videoclipe esculacha Estilo magnata, firma milionária Pisante o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invade nos bares, quem conhece cola junto Só camarote vive o estilo de vagabundo O pulso alt e bright, cordão 18 quilates O traje é lançamento, escute o motor nas nariz O cheiro do perfume exalando é sensação Eu tô roubando a cena no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Tomamos pra minha mansão pra eu te mostrar o meu poder Tweet com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta o que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Pisante o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invadindo os bares, quem conhece cola junto Só camarote, vip e o estilo de vagabundo No pulso alt e bright, cordão 18 quilates O traje é lançamento, escute o motor das nariz O cheiro do perfume exalando é a sensação Eu tô roubando a cena no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Tomamos pra minha mansão pra eu te mostrar o meu poder Tweet com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Pisante o Nike gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Caraca, mano Cadê essa milha, cara? Qual foi? Cadê minhas paradas? Entendi nada, mano Pô, a mina saiu com o meu carro, parceiro Qual foi? Espera aí, rapá Bem feito, é muito otário mesmo Só que esse traque tudo fora Tá tranquilo, parceira Ela pensa que eu tô de bobeira Aqui a firma é milionária, parceira